Então, gente, agora nós vamos para a nossa segunda parte e eu vou fazer o seguinte, tá? Com vocês. Toda vez que for foto repetida, eu não vou falar foto repetida assim no sentido de lugar, tá? Se for o mesmo lugar, eu só vou passar a foto. Eu não vou falar de onde que é, porque vocês já vão saber, tá ok? Caso mudar o lugar, daí eu faço comentário, tudo bem? As duas são de Pretória, África do Sul. Essas duas aqui são de Namíbia ou Pua. Essa aqui é de Kunemi. Namíbia. Essa aqui é de Opua. E aí Todas elas são de Namíbia ou Pua, tá? As que eu passei. Essa aqui é de Kunemi. Ok. Voltamos para o Pua. Ok. As duas são de Kunemi. Kunemi. Agora voltamos para o Pua. Kunemi. Kunemi. O Pua. O Pua. O Pua e Kunemi. O Pua e Kunemi. O Pua. O Pua. O Pua de novo. O Pua de novo. São fotos da cerimônia intertribunal. que é de Monumento Valley, dos Estados Unidos. guau. A Galup. A Galup. Eu acho que isso se chama. Guatemala Solola e Guatemala Panajaxau Atitlan, Guatemala Brasil Bertioga Festival Nacional da Cultura Indígena Agora chegamos na Ásia Israel Safed e Belém Esse lado aqui é Belém Israel Jerusalém Israel Safed e Israel Jerusalém Agora foto de um olho lá do Egito Cairo lá de Cairo Ok Egito Abusimbel e Egito Asuã Egito Cairo Petra Petra de novo Jordana Vajrum e Jordana Wadaba Ou Wadaba Olha o fogão deles como é que é Bem diferente Vietnã Bac Ha Vietnã Bac Ha Vietnã Laokai Vietnã Sapa e Vietnã Sapa Vietnã Sapa Vietnã Laokai China Longji China China Jiu Lin China Yang Shuo China Lin Zhang China Dali Essa foto China Lin Zhang China Lin Zhang China Gu Lin e Gu Lin Gu Lin Gu Lin Gu Lin quer dizer China Lin Zhang e China Ping Wan Lin Zhang de novo Ping Wan de novo China Longji Xangai Lhasa Isso aqui é no Tibete Índia Jaipur Aqui Essa foto toda aqui Ok Índia Jaipur Índia Jaipur Jaipur Índia Poshkar Índia Jaipur Índia Jaismauer As duas são de lá Índia Jaipur 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 Jaismauer Jaipur 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 Hanakipur Índia Poshkar Jaipur Poshkar Jaipur Jaipur Índia Varanasi Aqui é Udairpur Jaipur, Jaisalmer Índia Varanasi e Índia Jaisalmer Agora para fechar, Japão, Kyoto Galera, espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte aqui do vídeo Dá um likezinho aí, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares Seja quem for para estar contribuindo sempre com o crescimento do canal Educando Cérebro E um abraço a todos vocês Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Eu agradeço de coração Porque é um trabalho que não é fácil de a gente fazer E é isso aí, até uma próxima e falows